Olá, eu sou o Antônio Souza, um voluntário da Bloom. Bem-vindo à nossa série Bloom Guide. Até agora, nesses vídeos, detalhamos o básico sobre como obter um Bloom ID, como convidar seus amigos e familiares, como verificar a propriedade das contas de mídia social e alguns outros tópicos. Estamos fazendo todos os esforços para manter esses vídeos curtos, segmentados e altamente informativos. Sem mais delongas, aqui está o seu guia para Criando um Bloom ID no Android. Neste guia da Bloom, veremos rapidamente como instalar o aplicativo Android, criar uma Bloom ID e verificar sua conta de e-mail para concluir o processo de criação da Bloom ID. A partir daí, você pode começar a concluir atestados para o seu número de telefone celular, endereço de e-mail e assim por diante. Então, vamos começar com a instalação do aplicativo Android. Vou abrir a Play Store e procurar por Bloom ID. Aí está, vamos instalar o aplicativo. Bonito e pequeno, apenas 7.33 MB. E depois, toque em Abrir e vamos começar aqui. Agora toque em Criar novo Bloom ID. Digite seu nome e endereço de e-mail. Concordo com os termos e políticas de privacidade e toque em Avançar, na parte superior. Ele está criando uma carteira Ethereum e agora preciso verificar meu e-mail para concluir o processo. Então, abrimos nosso e-mail. Abra o e-mail, toque no botão que diz Clique aqui para confirmar, abra o com o aplicativo Bloom e vamos. Agora preciso concluir o processo Type-In ID, que realmente analisa a maneira como você digita para ajudar a verificar sua identidade. Em seguida, faça novamente e depois... E agora, eu estou dentro. Agora você verá que existem várias verificações disponíveis para você concluir como parte do seu Bloom ID. Então é isso para criar um Bloom ID no Android. Sinta-se livre para compartilhar este vídeo com seus amigos e familiares e visite bloom.co para obter mais informações sobre o protocolo Bloom. Se você tiver dúvidas, envie um e-mail para suporte. Boulder.com Participe da comunidade Telegram em t.me, Bloom Protocol ou em nosso subreddit em blumtoken.reddit.com Você também pode encontrar o boom em mikes.com e amit.io O Obrigado por assistir! Da equipe Bloom para você, você é incrível e até a próxima! Tchau, tchau